Mãe, aquela moça que você não quer Como minha mulher, como minha mulher Só porque tem curvas que eu vou de mulher e isso aqui não tem Deixa mais body no way, body no way Volte com ela mãe, volte com ela mãe E o que tá me faze, e o que tá me faze Deixa mais sonora pra cuia, pra mim que eu chamo E deixa mais sonora pra cuia Pra mim que eu chamo, ele chama sonora pra cuia Pra mim que eu chamo, ele chama sonora Se chama sonora Se chama sonora Todos os dias me dá de gudei De gudei De gudei Mano te juro que é lá cuya wei Cuya wei Cuya wei Se chama sonora Noora, 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 noora Le chama sonora Pote coer la mãe Pote coer la mãe O que te me faze O que te me faze Como que te me faze Se chama sonora Pra cuya De gudei Cuya ma Se chama sonora Pra cuya De gudei Pra mi Cuya ma Ele chama sonora Pra cuya Pra mi Cuya ma Ele chama sonora Pra cuya Pra mi Cuya ma Ele chama sonora De gudei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri